Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês os meus recebidos dessa semana. Vou falar pra vocês quais são os meus novos jogos de Nintendo Wii U, o que será que tem dentro dessas duas caixinhas e claro, a nossa cereja do bolo. Então, bora lá! O passado é a hora! E olha só, galera, nosso primeiro recebido de hoje é do Alexandre. O Alexandre é inscrito do canal aqui. Obrigado, Alexandre, Deus abençoe. Deixa eu abrir aqui o item dele aqui, ó. Ele me mandou pela caixa postal o colecionador, isso mesmo. No canal do colecionador a gente tem uma caixa postal. Se você quiser mandar algum presentinho, alguma lembrancinha, né? A caixa postal está na descrição dos vídeos aí, ó. Eu também coloquei na tela aí pra vocês verem, ó. Então, vamos ver o que ele mandou aqui pra gente aqui, pai. Olha só que legal. E a gente abre aqui, o teto abri. Opa, tá cheio de durex pra tudo, tá telado. Ó! Ô, canalha! Não dá nada, pai! Você não entendeu nada e eu também não expliquei direito. Ele me mandou aqui um altar de Skylanders. Ou é Disney Infinity? Eu não sei. Bom, eu não tô lembrado se é do Skylanders ou do Disney Infinity, né? Mas, em todo caso, Alexandre, brigadão, Deus abençoe. Ele sabe que eu tô na luta aí do propósito do Nintendo Wii U, né? E de completar o FUN7. Ele perguntou pra mim se eu tinha um altar, né? E eu não tenho um altar. Agora eu tenho um altar pra mim poder brincar com os jogos, né? Então, e olha só. O nosso próximo item agora, ele foi enviado pelo Ricardo Wilmers. Obrigado, Wilmers. Deus abençoe aí, né? E o Wilmers, ele me mandou um negocinho aqui, ó. Emoções fortes, podemos sentir. Vou colocar aqui, ó. Olha só, meu irmão! Que parada! Não dá nada, pai! Olha só que legal, ó. Ele me mandou aqui aquelas maletinhas, né? Olha que legal, mano. Isso aqui tá lacrada. Aquelas maletinhas que você colocava cartuches de Mega Drive e de Master System, né? E olha só, vem super bem embalada. É um plastiquinho legal. Olha que da hora, mano. Tem essa daqui do Sonic e essa do Alex Kidd, tá? Eu não sei se essa preta... Essa preta eu nunca tinha visto. Eu não sei se é produção própria dele mesmo ou se realmente existe. Dessa daqui eu já vi bastante na praça, tá? E, inclusive, eu vou até deixar o card dela que eu gravei um vídeo daqui. É a mochila do Mega Drive. Esse é um clipe e é bem legal. Assiste esse clipe aí. Esse aí é sensacional, né? Então tá aí. Agora, antes de eu mostrar pra vocês aquela caixona, né? Eu vou mostrar pra vocês os meus novos jogos de Nintendo Wii. De Nintendo Wii U. Se você é novo no canal, já se inscreve agora pra dar essa força aqui pra gente. Mas não dá nada, pai. Se inscreve aí pra dar essa força. Tá. Nosso primeiro joguinho de hoje é o jogo Planes, Fire of Resgate. Planes, Fire e Resgate. Não dá nada. Esse joguinho tá lacrado, pai. Olha que legal. Esse aqui, ó. Não dá nada, pai. Esse aqui, a gente tá completando o full set do Nintendo Wii U, né? Eu fiz isso aí, proposta de vida aqui pro canal. Em 10 anos a gente vai completar. São 167 jogos de Nintendo Wii U, né? É a versão americana, que é o que a gente pretende chegar lá. O jogo Need for Speed Monster Hunter U. Olha que legal. Nem sabia que tinha esse U. Mas existe Need for Speed Monster Hunter U, né? Tá aí esse joguinho. Difícil, hein? Os gráficos desse jogo é lindo, mano. Lindo, 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 lindo. Riqueza de detalhe. E é difícil, mas é muito difícil. Eu joguei bastante a versão do Xbox clássico, né? E tô calmo, né? Agora, a gente tem aqui, ó. O Skylanders Warp... Como é que é o nome? Warp Force. Acho que é assim que se pronuncia, né? Eu tenho o jogo agora. E agora eu não sei se esse altar... Não tô lembrando se esse altar é do... É do... Como é que fala? Se é do... Do... Do Skylanders ou do Disney Infinity, né? Mas se for do Skylanders, em todo caso, o jogo já tá aqui, pai. Não dá nada. E aqui eu coloquei um bonequinho aqui do Disney Infinity, né? Que o Diego lá de... Da feira do Rollo de Guardiões mandou pra mim. Diegão, valeu. Deus abençoe a nós. E esse aqui é um Skylanders. Esse é um Disney Infinity e esse é um Skylanders. Agora, não. Esse aqui eu vou deixar, pai. Opa, esse é... Que delícia, pai, ó. E aqui a gente tem o Lego Hobbit. Olha que legal, ó. Esse joguinho aqui, Lego... É... Eu costumo dizer que os jogos do Lego são feitos pra crianças. E é besta infantil. Porém, eu peguei pra jogar, pai. E a minha opinião mudou completamente. Recomendo você jogar jogos de Lego que tem uma proposta muito legal. Parece que é pra criança, mas não se enganem, gente. Não se enganem. Lego é legal, mãe. Tá aí, ó. Tô calmo. E aqui é uma das cerejas do bolo de Nintendo Wii U. Né? Sonic Lost World. Um jogo que ninguém gosta. Pouca gente gosta. Dividiu muito a opinião. Tem uma engine totalmente diferente de todos os outros jogos do Sonic, né? Tudo que é novo assusta. Mas... Eu gostei desse jogo. Só que leva um certo tempo pra você aprender a jogar Sonic. Se você pensa que é só correr e pular, Nesse jogo não é bem assim, não. Você ainda tem que lutar contra a câmera, Que é o seu maior desafio, né? Mas... A proposta desse game é bem legal. Quem sabe futuramente eu traga uma live dele aqui pro canal, tá? E eu vou mandando um abraço aí pra ele, pro Vizem Willing no improviso. Valeu, Manolo! Ele mandou aqui via caixa postal do colecionador também, É... O jogo Smash Bros. do Nintendo Wii U. Valeu, Manolo! Deus abençoe aí, ó. E é isso, né? Eu vou deixar um card aqui pra vocês acompanharem as últimas atividades do canal. E agora a gente vai mostrar também, é... O... A caixona grandona, que é a cereja do bolo, né? Então, por hora, esses aqui são os meus recebidos aqui. São as mochilinhas aqui, as maletinhas aqui do Ricardo Wilmers, Que eu achei muito legal. Eu vou trazer um review, porque eu tenho a original dessa. Então eu vou fazer um review de comparação, Se a qualidade é boa, se não é, né? E eu sei que por hora o acabamento tá muito legal. Então, sem mais delongas, bora lá pra cereja do bolo. E olha só que legal, galera. Vocês estão todos preparados. O que será que tem aqui, pai? Olha só. Eu arrumei a mesa aqui, eu deixei tudo bonitinho, ó. Então, bora lá, vamos saber que item que é esse. Em 3, 2, 1... Oh! Emoções fortes podemos sentir aqui agora, pai. Não dá nada, canalha. New Gel CD, versão brasileira, mano. Edição especial... Edição especial foi foda. Edição da primeira caixa brasileira aqui. Essa caixa aqui é difícil de se encontrar. Peguei ele completinho, tá? Esse aqui é o meu último videogame. É o último, né? Porque o penúltimo é esse do card que eu deixei aqui agora pra vocês aqui, que eu fiz um review. E eu vou estar trazendo pra vocês aqui também pro canal o review completo do New Gel CD, tá? E contar um pouquinho também da história desse item aqui, como foi que eu consegui, de onde que ele veio, né? Faz parte do esqueminha sujo, pai. Não dá nada, pai! O New Gel, ele é um videogame aqui que o funset dele tem 97 jogos, né? New Gel CD. E, mano, ele é um monstro, né? Ele é uma máquina. Ele é muito bonito, né? O controle dele aqui. Eu tenho dois controles, tá? Só que eu não tirei da caixa não, porque eu vou deixar pro review aí, que o review vai ficar bem legal aqui, que eu vou fazer um review bem da hora aqui pro canal. É, galerinha. E aí? Vocês gostaram dos recebidos dessa semana? Emoções fortes, né? Comprei aqui alguns joguinhos de Nintendo Wii U, recebi alguns, ganhei aqui do Alessandra aqui, essa base aqui, esse portal aqui. Eu não tô lembrado ainda se é de Skylanders ou de Disney Infinity. Eu acredito que seja de Disney Infinity, né? É aqui também as maletinhas do Ricardo Wilmers, tá? Eu também vou fazer um vídeo review pra mostrar em comparação, porque essa é a original, tá? E essa daqui, quem se interessar por elas, né? O Ricardo Wilmers, ele vende elas, tá? Então eu vou deixar o link do Ricardo Wilmers na descrição do vídeo pra quem se interessar. Logo mais vai ter um review completo, tá? E tem esse New Gel CD, né? Como é que foi que eu consegui? Quanto eu paguei? De onde ele veio, né? Essas e outras notícias vocês verão no próximo vídeo do U Colecionador. Galera, se você é novo no canal, já se inscreve aqui agora pra dar essa força pra gente, tá? A gente tá com um outro projeto bem legal, que é na Rádio Tectoy. Programa Alô Tectoy com o U Colecionador. Todas as sextas-feiras e aos domingos, às 9 horas da noite, tem o programa Alô Tectoy com o colecionador tocando muita música de videogame. Se você quiser participar, é bem simples, só baixar a rádio, acessar o site da rádio, ou então baixar o aplicativo. Não dá nada, pai! E logo mais aqui no canal, a gente vai estar trazendo um review completo do New Gel CD, né? Assim como eu mostrei o do Atari, eu pretendo mostrar também, fazer esse aqui, porque esse aqui também é um dos sonhos de consumo, né? Eu já consegui aí outros videogames, como Virtual Boy, Play Dia, Dreamcast da Hello Kid. Eu vou até deixar o card do Dreamcast da Hello Kid aqui. Um outro videogame também, que é o Cast e o Loop, um dos primeiros videogames que eu fui muito apaixonado, sempre quis ter ele, né? E até mesmo o PC Engine, né? Então são alguns videogames exóticos da coleção. Bom, se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, e se inscreva no canal para não perder, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para mais conteúdo de qualidade como este, considere se tornar um membro do canal, ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. E um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3 e apoiadores com o Pix dessa semana. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!